Olá meus amores, hoje a gente vai fazer essa delícia de torta com pão de forma Uma delícia, vocês vão amar Então se já gostou da receitinha, bora pro vídeo Aqui no meu frango desfiado eu vou acrescentar sal, chimichurri, tempero baiano, páprica defumada Uma latinha de milho e uma de requeijão Bom, vou reservar aqui e vou cortar o pão de forma Que eu vou tirar as rebarbas, tá bom? Tira as rebarbas aí de mais ou menos um pão inteiro A minha forma é bem pequena, mas eu vou tentar fazer com uma receita que eu vi que é bem maior e vai ter que caber Então eu quero deixar bem recheado Aí tirou as bordas do pão de forma Você vai usar só a parte de dentro do pão de forma que vai servir como se fosse a nossa massa, tá bom? E aí você vai preenchendo assim, ó A minha forma, ela tem o fundo removível Pra depois ela sair, tá? A torta E aí depois que vocês colocaram o pão na lateral, vamos forrar o fundo Vai ter algumas partes que vai estar faltando, mas aí você espica o pão e preenche essas partes Tem que ficar totalmente forrada Fazer uma caminha de pão de forma Tá vendo, ó, tem que ficar tudo tampadinho Porque aqui a gente vai colocar molho Eu vou usar esse sachê assim mesmo Depois do molho bem espalhadinho Eu vou colocar o frango desfiado Espalha muito bem Vai sentando tudo Aí a gente coloca a mussarela Eu vou colocar a minha mussarela inteira Mas se quiser fatiar, ralar Vou colocar ralada, tanto faz Eu vou colocar inteira Vou colocar só três pedaços E aí depois a gente vai fazer tipo o mesmo processo Porque tem que fechar assim, ó Mas cabe mais uma camada Então eu vou colocar mais Mais molho Meus amores, pra quem não me conhece Meu nome é Isa, tá? Já se inscreve no canal Deixa seu like E deixa aí nos comentários O que vocês acham de uma torta de pão de forma Se você ainda prefere A famosa com massa de farinha de trigo e tal Ou se você já tá mais moderna Pra fazer assim de pão de forma Aí eu vou colocar mais molho aqui E eu vou colocar a última camada de Frango desfiado Parece que não vai dar certo Mas eu creio que vai O forno Que vai ser levado ao forno Tem que tá aquecido a 180 graus Com por... Acho que uns 30 minutos Já... Porque ele tem que ficar moreno Só pra derreter o queijo em cima Tá, meus amores? Ele... Não tem mais nada que cozinhar aqui Tudo que tá colocando aqui Ele já tá Na verdade cozido Então a gente vai levar ele no forno A 180 graus Mas assim Pra dar aquela gratinada em cima Do queijo Entendeu? Então uns 20, 30 minutos Já dá pra dar Essa gratinada bem bonita Tá bom? Aí eu vou colocar requeijão aqui nas bordinhas Pra ficar igual aquelas pizzas que tem recheio na borda Então eu vou colocar E depois eu vou dobrar o pão Meus amores, me perdoem Porque não tenho condições de gravar aqui perto da minha casa É muito barulho É muita festa Todo dia uma festa diferente Eu não sei que tantas as pessoas comemoram Todo dia é uma festa diferente Bom, depois de colocar aqui, ó Fechei tudo Vai ficar a bordinha recheada Aí a gente vai dobrar os pães em cima Meus amores, isso vai ficar a coisa mais linda Nessa parte você vai colocar o queijo só no meio, tá? Somente no meio Não coloca em cima das bordas do requeijão Porque essa parte das bordas do requeijão É pra colar o pão de forma Então você só coloca agora nessa parte no meio E agora a gente vai dobrar Olha, que lindo O pão de forma cola no requeijão com muita facilidade, olha Olha como ficou bonito E agora no meio a gente vai colocar orégano E vamos levar a nossa tortinha para o forno Pra dar aquela gratinada maravilhosa E voltamos pra mostrar pra vocês como ficou essa delícia Vamos levar pro forno E olha como ficou a minha tortinha maravilhosa Vou tirar um pedacinho aqui pra vocês verem Gente, fica muito bonitinho Achei muito fofo, muito delicioso A aparência dela é bem bonita Gostei mesmo E aí eu vou tirar um pedaço aqui Meu Deus do céu, vai cair, vai cair Opa Olha isso Como tá cheio de frango desfiado Maravilhoso O cheiro do orégano que lembra pizza Gente, é uma maravilha essa torta Faz, é muito simples Não tem segredo nenhum Só é montando camada por camada Então é isso Meus amores Um beijo E até o próximo vídeo